A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira um jovem de 19 anos acusado de ter assaltado um ônibus em Silva Jardim, no interior do Rio. De acordo com a Polícia Civil, Maicon Lopes de Araújo Miranda foi reconhecido pelo motorista do transporte coletivo. O assalto ao ônibus da aviação 1001 aconteceu há quase três meses e foi registrado por uma das câmeras do circuito interno. As imagens foram divulgadas pela Polícia Civil e o informe teve acesso com exclusividade. No vídeo, Maicon aparece com uma pistola, entra no ônibus, ameaça o motorista e rouba cerca de R$ 400. Em depoimento na delegacia, Maicon disse que a pistola usada no assalto era de brinquedo. Outros dois criminosos que teriam participado desse assalto estão foragidos. O crime foi registrado no dia 19 de agosto, por volta das 10h30 da noite. A ocorrência foi no trevo do Boqueirão, no ônibus que faz linha Rio Bonito-Macaé. O mandado de prisão temporária contra o acusado foi expedido hoje pela Justiça. Segundo a Polícia Civil, Maicon foi preso nesta tarde, próximo ao campo de futebol do bairro Lucilândia. A polícia acredita que ele também tenha participado de outros crimes na região.